Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e é isso mesmo que está aqui na descrição, gente. A Apple foi hackeada, é isso mesmo. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bom gente, vamos lá. Como todos nós sabemos, nós estamos na internet e estamos sujeitos a algum tipo de ataque hacker, né? Qualquer um está sujeito a algum tipo de ataque hacker. Então por isso que você deve ter muito cuidado quando você clica em algum link, quando alguém te envia alguma coisa, tem que ter muito cuidado sempre. Algum e-mail suspeito, evite clicar. E no caso, a Apple foi a hackeada da vez. Ela foi hackeada por um grupo russo, foi um ataque ransomware, né? Foi um tipo de ataque ransomware. Mas na verdade não foi exatamente a Apple, foi uma empresa com sede em Taiwan que se chama Quanta, que faz parte da Apple, que tem lá todos os projetos e foi exatamente aí o alvo. Foi nos projetos da Apple. Os hackers russos estão cobrando 50 milhões de dólares. É uma grana, uma grana que eu nem sei quanto dá isso em real. Nem sei quantos reais dá isso. Bom, segundo a matéria que está aqui na descrição, a matéria diz o seguinte. A Apple foi alvo de um ataque ransomware de 50 milhões de dólares após o roubo de um monte de esquemas de engenharia e fabricação de produtos atuais e futuros da Quanta. Uma empresa com sede em Taiwan que fabrica Macbooks e outros produtos da Apple. Não sei se vocês se lembram, mas algumas semanas atrás vazou um esquema de um Macbook que teria várias portas, né? Que teria de volta a porta USB normal e também entrada para cartão de memória. E isso faz parte do vazamento. E eles também já tinham o esquema do novo iMac, né? O novo iMac que foi lançado no último evento agora, eles já tinham esse esquema. Então, quer dizer, as informações são verdadeiras. O vazamento relatado pela primeira vez pelo The Record foi realizado pela Review, um grupo de hackers russo que também é conhecido pelo nome de Sudinokibi. O grupo já havia começado a postar imagens roubadas em 20 de abril, cronometradas especificamente para coincidir com o mais recente evento da Apple, o Spring Loaded, né? Depois que a conta se recusou a pagar o resgate de 50 milhões de dólares pelos dados, o grupo agora espera que a própria Apple pague até 1º de maio, até 1º de maio, hein? Eles estão esperando até 1º de maio, prometendo continuar a postar as novas imagens do vazamento diariamente até que aconteça o pagamento. Então o grupo está prometendo aí divulgar tudo, todos os Macbooks, iPhones, tudo mais da Apple. Alguns vazamentos já acontecem naturalmente, né? Mas um assim, um hacker, um ataque hacker desse jeito, vai divulgar tudo realmente na empresa. A Quanta confirmou que seus servidores foram violados em um comunicado a Bloomberg, comentando o seguinte, a equipe de segurança da informação da Quanta Computer trabalhou com especialistas externos em TI em resposta a ataques cibernéticos a um pequeno número de servidores da Quanta. A Quanta também diz que não há impacto material na operação realizada da empresa, como resultado do hack. Esse grupo aí tem o histórico de atacar outras empresas, né? Eles já atacaram a Acer, por exemplo, uma outra empresa que fabrica notebooks. Mas o negócio do ataque à Apple é que a empresa é mais visada, e eles querem uma grana ali com base nos segredos que a Apple tem, né? Para os próximos lançamentos, no caso. Nos arquivos também estão contidos um novo MacBook Air M1, né? Atualização do atual M1. E um notebook ainda não lançado pela empresa, com portas adicionais. Que foi um rumor que já está aí há algumas semanas. Então é isso aí, gente. Nem a Apple resistiu a um ataque hacker, sofreu um ataque hacker também, e pode ter que pagar uma grana de resgate para ter as suas informações não violadas, né? No caso, já está na mão dos hackers. Eu acho que não é garantia nenhuma também de que eles vão divulgar alguma coisa, mesmo pagando, no caso, né? Eles podem pagar e mesmo assim eles divulgarem. Eu acho que isso aí pode ter alguma importância se eles estiverem com o desenho dos novos iPhones, né? Eu acho que do MacBook com portas assim, eu acho que a Apple não ligaria muito não. Pode divulgar, no caso. Mas se eles estiverem o desenho dos novos iPhones, né? Ou de algum fold da Apple, alguma coisa assim, aí pode ser que a Apple queira pagar a grana para eles, para eles guardarem o segredo. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, beleza? Mas é isso aí. Nem a Apple resistiu a esse ataque hacker. Na verdade não foi bem a Apple, foi a quanta. Mas faz parte da Apple, né? Tem lá todos os produtos da Apple, tudo da Apple. Então a Apple acabou sofrendo, talvez a Apple que tenha que pagar agora. Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixe o comentário aí também se você quiser. Ativa o sininho e até a próxima. Valeu? Fui! E tome cuidado aí, gente. Não vá clicando em qualquer link, nem nada do tipo. Tem que tomar cuidado com o e-mail, com o SMS que chega estranha para você. Vamos tomar cuidado aí, porque qualquer um pode dar um mole e acabar desse jeito aí, igual a Apple. Até a próxima. Até a próxima.